Oi, meu nome é Carol Godoy e hoje eu vim aqui mostrar algumas compras de um bazar novo que eu conheci hoje O que vocês tem que conhecer Se eu não me engano é Nossa Senhora da Saúde, mas assim, não tenho certeza Porém, vou deixar aqui embaixo o endereço e o próximo dia que vai ter bazar Porque você tem que chegar cedo sim, porque obviamente você vai encontrar mais coisas Eu não sei como que foi a conta, mas no total eu gastei 10 reais A primeira coisa é essa blusinha aqui Muito diferente, muito diferente mesmo Tipo, eu não sei se vai dar pra ver exatamente, mas ela tem muito brilho Ela é bem bonitinha assim, ela é bem, bem antiguinha A segunda coisa é essa saia aqui, dessa estampa, eu acho que é vichy Essa saia aqui é da Luigi Só que, olha o quão antiga que é essa saia Olha como que está o logo da Luigi aqui A próxima peça é esse moletom da Pink, ou seja, da Victoria's Secret Bem bonito Aqui tem umas, ó, uns desenhos também Legal, legal Uma peça eu adorei É uma calça que tem um rasgo no joelho Legal A próxima peça, acho que foi a peça que eu mais gostei Não sei se foi, é, foi a peça que eu mais gostei Essa calça de veludo aqui, da Siberian Ela é muito bonita O bolso dela aqui, ó, também é bem bonito E cara, essa calça foi 2 reais, você tem noção disso E ela é meio flare assim, sabe? E a outra calça que eu comprei É essa daqui, da Colt Os detalhes dela aqui, assim, sabe? São bem bonitos Tem tipo umas plaquinhas e tal E eu gostei, achei bonita também Próxima peça é esse cropped Nessas listras Eu sou bem a louca da listra E listra agora é uma coisa que vai estar chegando com tudo Próxima peça foi esse body Que é pra eu fazer cosplay de Joaninha Porque eu sou dessas E pô, ela também tá super alta Mas é pra eu ficar em casa mesmo Achei bonito, achei legal Eu gosto das coisas pra dormir Gosto de colocar um hobby assim, sabe? Me sentir rica Quando a gente não é rico, o que a gente faz? A gente se sente igual rico, entendeu? Então eu já tô treinando como ser rica Brincadeira, é que eu uso com tudo Não me leve a mal, por favor Mas é verdade, a gente tem que se sentir como a gente quer ser A última peça é essa blusinha aqui Que é tipo um cropped Mas que eu prefiro mostrar pra vocês como que fica Porque é meio difícil de entender A última peça oficial Agora é a última peça oficial mesmo É essa pantufa Logamente Ela tá, ó Acho que alguém deixou cair candida Ela manchou Mas eu não me importo Achei que deu até um style aqui pra ela Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês vão nesse bazar Eu vou deixar aqui o próximo dia que vai ter Dá uma ligada lá pra confirmar o horário Porque isso eu não vou saber te informar Porque que nem eu falei Eu fui hoje, era meio dia Uma hora mais ou menos É pertinho do metrô Santa Cruz E que vale muito a pena Não esquece de se inscrever nesse canal Caso você não seja inscrita Nem postei esses dias vídeo de look Vou deixar aqui o vídeo pra vocês assistirem Um beijo E tchau 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 Tchau